Fala, coach! Hoje eu vou responder a pergunta do Lucas Xavier. Ele falou assim, genuário, amor, minha pergunta é, o coach necessariamente precisa ter superado, conquistado os desafios, objetivos dos quais você pretende trabalhar? Ele completa, sou coach, eu mudo o mundo. Boa, meu garoto! Vamos responder a pergunta do Lucas agora. Vai, Dan, sobe a vinheta aí. Sobe não, né? Roda, sei lá. Aparece a vinheta, vai! Antes de eu responder a pergunta do Lucas, me dá a sua curtida. Você sabe que eu faço esse vídeo com carinho pra você. Toda semana eu paro aqui com o meu time pra gente gravar esse vídeo. Me dá a sua curtida. Eu falo assim, genuário, seu trabalho tá massa, ajuda a gente que é coach. E aproveita, assina o canal. Quem sabe por um detalhe você perde um vídeo que pode mudar a sua vida e facilitar você mudar a vida dos outros. Então, curte aí, assina o canal que eu vou responder a pergunta do Lucas agora. Olha só, como coach, a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça. Nós, coach, temos coisas que são recursos e coisas que são interferências. O que são coisas? Habilidades, conhecimentos, que podem ser recursos ou podem ser interferências. E o Lucas perguntou assim, Jerônimo, eu preciso ter me transformado pra transformar o meu cliente? Eu preciso, por exemplo, ter emagrecido pra trabalhar com coach de emagrecimento? Eu preciso ter passado num concurso pra ser coach de concurso? Eu preciso ter sido promovido pra trabalhar com promoção? Entendeu a lógica? Então vamos lá. Vamos entender isso aqui com calma. É uma pergunta bem massa. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que se você teve aquela transformação, provavelmente aquilo acaba virando um recurso seu como coach. Por quê? Porque o teu cliente vai olhar pra você e falar assim, Uau, meu coach pesava 30 quilos a mais, emagreceu, e agora eu vou fazer coach com ele pra emagrecer também. Então isso pode virar um recurso seu. Ah, então quer dizer, Jerônimo, que se eu não emagrecer é uma interferência? De jeito nenhum. Não necessariamente é uma interferência. Porque veja, nós coach não precisamos ser bons em passar em concurso. Nós coach não precisamos ser bons em receitar dieta. Até nem devemos fazer nada disso, a não ser que você tenha capacitação pra tal. Nós coach temos que ser bons em quê? Em fazer as pessoas caminharem pela jornada da realização delas. Saírem do estado atual delas pra chegar no estado desejado delas. Mexer, ajudar a mexer os botõezinhos pra que a pessoa acione os recursos dela, minimiza as interferências pra que ela chegue lá. Isso eu tô explicando de forma simplória aqui. Mas o que a gente tem que ser bom é de fazer as pessoas realizarem. De fazer as pessoas caminharem na direção daquilo que elas querem pra vida delas. É isso que a gente coach tem que ser bom. Então o fato é, o que é um recurso pro coach? Por exemplo, ter feito a realização. Passado pela realização do coach. E se eu não passei, Geronimo? Tá tudo bem. E aí você tem que ser bom em fazer as pessoas realizarem. Vou te dar algum exemplo. Dois, na verdade. Primeiro exemplo é, nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo pra você, eu tô trabalhando com um cliente de emagrecimento. Ele perdeu 14 quilos até agora no processo de emagrecimento. Dentro do processo de coach perdeu 14 quilos. Eu não entendo nada de dieta. Não tenho ideia exatamente o que seja uma dieta paleo. Eu tenho ideia, né? O que é que seja uma dieta paleo, o que é que seja uma dieta low carb. Eu tenho ideias. Mas eu não entendo de dieta. Eu entendo de gente. Eu entendo de fazer as pessoas realizarem. É isso que você coach tem que aprender. A fazer as pessoas realizarem. Então, Lucas, não. Você não precisa ter passado pela transformação. Embora aquilo possa virar um recurso. Agora, porém, você como coach, eu como coach, nós como coach que mudamos o mundo. Ah, moleque. O que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que a gente tem que viver um estilo de vida coach. Eu não preciso olhar pra você e ver que você emagreceu, que você passou num concurso. Mas eu preciso olhar pra você e ver congruência do que você fala com o que você faz. Eu preciso olhar pra você e pra mim no meu próprio espelho e eu preciso não julgar. Eu preciso estar permanentemente atento pros recursos que fazem um coach ser nível A e mudar a vida das pessoas. Então, não. Você não precisa ter passado pela transformação. Mas sim, você precisa ter um estilo de vida que seja um estilo de vida, um jeito coach de viver. Entende? Isso faz sentido pra você? E aí sim, você, o cliente, vai olhar pra você. Que mesmo que você não tenha emagrecido, vai falar Uau, esse cara é congruente. O que ele fala, ele faz. Uau, esse cara é congruente. Ele não julga. Uau, esse cara é congruente. Ele me ajuda na minha jornada. Uau, esse cara... Entende o ponto? E aí, aquilo que talvez fosse não recurso, fica escondido diante de tantos outros recursos. Entendeu isso? Ah, Jerônimo, mas como é que eu faço o meu coach e acreditar em mim que eu sou bom de fazer as pessoas emagrecerem? Ou passar no concurso ou terem uma promoção que eu nunca tive pra mim? Faz as outras pessoas terem. Tem um vídeo onde eu falo que a melhor razão pra você virar um coach nível A na parada, que muda a vida das pessoas, é transformando. Porque quanto mais você transforma as pessoas, mais os outros vão querer aquela transformação que você ajudou a gerar. E, Jerônimo, o coach transforma? Sim, a gente se transforma junto com o coach nessa jornada. Gostou? Então deixa a tua pergunta aqui, igual o Lucas fez. Quem sabe eu não respondo ela pra você no próximo vídeo. Se você não curtiu antes, curte agora, pô, que agora você viu que eu fiz com amor pra você. Um abraço e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau!